E aí gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Capa do Corpo Beleza da Alma Se você é novo ou nova por aqui e você nunca ouviu falar nesse quadro Capa do Corpo Beleza da Alma é um quadro que eu tenho aqui no canal Que eu falo sobre coisas que vocês me mandam lá no Instagram por direct Se você é novo ou nova por aqui, não esquece logo de se inscrever pra não perder os próximos vídeos Já deixa logo o seu like, pelo amor de Deus! E se você não tem noção do que é Capa do Corpo Beleza da Alma Esse é um quadro aqui do meu canal que eu converso com vocês, penso junto de temas que vocês me mandam lá pelo direct no Instagram Então se você não me segue no Instagram, me segue logo pra quem sabe você ser o próximo tema aqui Do Beleza da Alma, do Corpo da Alma, da Capa do Corpo Bom, normalmente nesses vídeos eu não falo o nome da pessoa, tá? Então eu vou ler o direct que eu recebi Isa, faz um vídeo falando sobre impulsividade De como agimos por impulso, raiva ou qualquer elemento ligado ao ego E logo depois nos arrependemos Mas isso vai causando perdas ao longo do caminho O sentimento de arrependimento é terrível Eu sou essa pessoa E tô sofrendo com isso Sei que preciso aceitar as perdas porque sou responsável por elas em boa parte Mas e daqui pra frente? Não quero continuar sendo uma pessoa ruim Tô na busca do autoconhecimento Reflito bastante E muitas vezes acho que compreendi e aprendi Mas quando sou desafiada Estou eu lá cometendo os mesmos erros Isso machuca os outros E principalmente me machuca Tá sendo sufocante pra mim Tô realmente precisando de ajuda E vou buscar terapia Só pra deixar muito, muito claro Que eu não leio antes Eu não penso sobre o vídeo Justamente pra ficar uma coisa mais orgânica Eu leio na hora e eu vou falar as coisas aqui agora Que vêm na minha cabeça Pra quem não sabe Eu sou formada em psicologia Mas eu não exerço Porém, aprendi na faculdade de psicologia Sobre a importância da terapia Pra todas as pessoas Não é pra pessoas loucas Pra pessoas ansiosas Pra pessoas em luta É pra todas as pessoas Eu sei que terapia é um luxo Que não é uma coisa que a gente consegue Faço acesso Que não é uma coisa barata Mas quem dera eu Quem dera eu Terapia fosse uma coisa gratuita no mundo todo Porque é realmente muito importante Quando você fala de impossividade E de autoconhecimento Realmente são coisas que andam muito, muito juntas Que são grudadas Eu entendo assim Quando a gente age com impulso Normalmente, nas áreas que a gente age com impossividade São áreas que a gente precisa de um pouco mais de atenção Porque provavelmente são áreas Que mexem muito com o nosso instinto Com coisas que são muito instintivas pra gente Eu tendo a pensar Que autoconhecimento É como se fosse uma forma de educar esses instintos Porque é lógico Que a gente Se a gente toma um tapa Normalmente o nosso instinto faz a gente bater de novo Normalmente, né? Faz a gente atacar a pessoa de volta Isso é com tudo Com xingamento Com discussão Com tudo Ou tem pessoas que tem o instinto de se retrair De chorar De guardar aquilo De ficar enchendo o saco das lamentações E não fala nunca sobre aquilo Como você falou que você chega a magoar as pessoas que você gosta Na minha cabeça você tá me dizendo que a sua impulsividade faz você ser grosseira Faz você ser insensível Ou então você é muito ríspida São coisas, né? De uma impulsividade que gera mágoas Pelo menos você se arrepende Tem gente que não se arrepende Inclusive isso é uma coisa que eu sempre fico muito chateada Quando eu ouço uma frase que é muito clichê das pessoas Eu não me arrependo de nada do que eu fiz Acho difícil Acho complicado falar sobre isso Eu acho muito complicado falar que você não se arrepende de nada que você fez Que você só se arrepende do que você não fez Porque Toda vez que a gente gera mágoa Em alguém A gente deveria se arrepender Toda vez que a gente faz uma coisa errada Não tem problema se arrepender Isso pra mim é uma coisa que ainda não entra na minha cabeça Eu tenho uma amiga que fala sempre Não me arrependo de nada Uma vez ela fez uma besteira De tratou uma pessoa assim de graça E eu falei Pô, você tá errada Você tá errada Ela Não realmente eu tô errada Mas eu não me arrependo Porque eu já fiz Isso A sensação que eu tenho É que isso é uma Parece que é uma pessoa muito Birrenta, sabe? Tipo assim Tá, eu errei Mas já foi Já errei, já foi Não é já errei, já foi Se você acha que você tem o direito de ser impulsivo Se você acha que você tem o direito De reagir de maneiras ruins Em situações diversas Com pessoas Você tem que entender Que as pessoas também tem o direito De se sentirem mal com sua reação E de cobrarem de você Ou esperar de você Uma retratação Impulsividade É uma coisa que eu sei Que é muito de personalidade Eu não sou uma pessoa muito impulsiva Mas em situações Olha que loucura Em situações que me tirem do sério Com coisas específicas Não são todas Eu tenho uma impossividade De responder com grosseria Eu tenho muito isso Eu sou da turma Da galera que quando é impossível Não sabe voltar atrás Eu tenho muita dificuldade De pedir desculpa Muita mesmo Muita, muita, muita E isso vem do meu problema De não gostar de errar De estar errada nunca Que é um problema Mas eu preciso lidar com isso Então qual foi a tática Que eu criei pra mim? Fiz uma besteira? Foi impossível? Amagoei alguém? Eu preciso pedir desculpa Exatamente no momento Na hora Por mais que eu Não ache Esteja muito irritada No momento Eu vou pedir desculpa Porque eu sei que causou alguma coisa Porque quando a gente é impossível Mesmo que você Sei lá Na hora você bata o pé Que aquilo ali tá certo Você sabe no fundo do seu coração Que você magoou alguém Você sabe Então Eu faço isso E isso tudo vem do autoconhecimento Aí que entra a importância da terapia A terapia Não é uma coisa que Veio pra minha vida Pra me acalmar A terapia nunca conseguiu Mudar a minha essência A terapia conseguiu Domar os meus monstros Alguns deles Inclusive Não todos Porque isso é uma coisa Que vem com a vida Mas Quando a gente tem O autoconhecimento E eu acho que você Já tem isso Porque você fala Eu sou impossível Eu preciso de terapia Eu preciso Tomar cuidado Eu magoo as pessoas Isso já é autoconhecimento Tem gente que não tá Nem no seu estágio Tem gente que simplesmente acha Que liga o foda-se Que todo mundo tem que ouvir O que ele quiser falar E é porque o jeito dele é esse Não O jeito seu O jeito não tem que ser esse A gente tá aqui pra respeitar as pessoas Porque a gente quer respeito Então a gente precisa emanar pro mundo O que a gente quer Que o mundo jogue pra nossa vida Então se você Já tá com essa cabeça De eu preciso mudar isso Isso já é um caminho Do autoconhecimento Você já se conhece Você já sabe O que tem em você Que precisa mudar Isso pra você Desse ponto de Identificação do problema Você precisa ir pro próximo ponto Que é encontrar as soluções Isso não existe No livrinho de receitas Da psicologia Isso é uma coisa Que você vai encontrar com você Então tipo assim Eu encontrei essa Essa coisa de Ai fui grossa agora Vou tentar me desculpar agora Mesmo muito irritada Porque tenho que me desculpar Mas eu sei que esse é o correto Então eu preciso me desculpar agora Isso é uma coisa que eu desenvolvi pra mim Entendeu A impossibilidade inclusive É uma coisa que acontece Em todos os ramos da vida Tem pessoas que são muito impossíveis No relacionamento Tem pessoas que são muito impossíveis Na amizade No trabalho Nas ideias Em tudo Em dinheiro Com dinheiro Com tudo nessa vida Claro que as vezes A gente toma decisões Na impossibilidade Que dão certo Mas a gente não pode Pautar uma vida Nas ações impensadas Se a gente só atingisse A gente nisso Beleza Mas a gente normalmente Atinge outras pessoas Eu tenho diversas Mas diversas histórias Na minha vida Tanto que eu causei Quanto que pessoas causaram em mim Que a culpa foi a impossibilidade De você ouvir uma coisa E você não pensar Pra responder Ou você sentir uma coisa E você não raciocinar Não ter aquele momento De reflexão Pra você pensar No que que você vai fazer No que que você vai Onde você vai agir Com quem você vai falar A impossibilidade É um dos maiores sabotadores Um dos maiores sabotadores Da nossa vida social Lógico que não dá Pra ser uma pessoa 100% Maravilhosa E controlada Até porque isso não é nem orgânico A gente precisa desses escapes E é normal Que a gente Uma hora ou outra A gente exploda a mesa E tudo bem A gente faça uma loucura E a gente case com o boy Que encontrou Com dois dias Tudo bem Essas coisas acontecem Mas O que eu acho Mais perigoso É que a gente não se responsabilize Pelas coisas E consequências Que as nossas impossibilidades geram Então se você Se a sua impossibilidade Faz você Tratar as pessoas Que você gosta De um jeito ruim E isso te deixa mal Por causa disso A sua Você precisa achar uma solução Pra resolver isso Ou pelo menos Pra amenizar Porque as pessoas Que sabem que você Essas pessoas que se magoam Você já sabem Que esse é o seu jeito Mas isso não te autoriza A ser escrota Ou ser mal educada Com essas pessoas Isso não te autoriza Isso foi o que eu coloco Na minha cabeça Eu sei que eu tenho Uma personalidade Extremamente impaciente Eu sou capricorniana Com ascendente em toro E lua em aquário Pense aí Os três signos Mais cabeça dura E cheio de sítio Do zodíaco Sou eu Mas Eu entendi Na minha cabeça Com terapia Que isso não me autoriza A ser o que eu quiser Isso nunca Nunca vai me autorizar A tratar as pessoas mal E ficar por isso mesmo Nunca Até porque eu não quero Ficar só Com o mundo Se você também Não quer ficar só No mundo Você precisa internalizar isso Eu não posso Fazer o que eu estou fazendo Eu não posso Porque as pessoas Não merecem E mesmo que elas mereçam Não sou eu Que sou a julgadora Do mundo Eu não sou a juíza Do planeta Terra Para dizer Quem merece Ou não Ser destratada Eu aprendo Todos os dias E eu erro Toda semana Praticamente Mas o processo É esse Inclusive Quanto mais impossível Mais erros A gente comete Mas mais oportunidades A gente tem também De revisar as coisas E de melhorar A nossa cabeça Porque a gente é humana A gente vai errar mesmo Inclusive Eu errei hoje Foi impossível Com uma simples postagem De Instagram E uma amiga minha Muito amorosa Falou Amiga Tá errado isso aqui Não faz isso E eu Na mesma hora Ao invés de me ofender Porque o impossível Tem muito isso A gente fala Você tá fazendo coisa errada O impossível Se ofende E ele se ofende E ele não quer mais ver nada Quando ela falou Amiga Isso aqui não tá legal Minha primeira reação Foi Avaliar o que ela tava me dizendo Toda vez que alguém te consertar Vocês sim são impossíveis Toda vez que alguém te consertar Tenta Tenta pular Aquele primeiro passo Que a gente tem Que é de se defender Todo impossível Sempre tá na defensiva Você fala Pro impossível Não faz isso Você tá sendo impossível Ele tem 100 milhões De argumentos Para você É não Não continuar Essa conversa com ele É impressionante Então se você sabe Que você é uma pessoa impulsiva Você sabe disso Pronto Então toda vez que eu tenho Falar pra você Velho Isso tá errado Você tá sendo impulsivo Engole a defesa E só Só segura Cinco minutinhos E ouve Só Sem falar nada Eu tenho que fazer muito isso Foi isso que eu fiz Com minha amiga hoje Quando ela disse Risando muito Isso aqui não tá legal A minha primeira Meu primeiro impulso É tipo Ai que besteira Mas depois eu fiz Calma Vamos ouvir Vamos ouvir As pessoas A gente não tem um rei na barriga Vamos ouvir E quando eu ouvi Eu falei Porra Não é que ela tem razão Ela tem razão E não tem problema Eu admitir que ela tem razão Não tem problema Eu errar Voltar atrás E me arrepender E consertar isso Se for possível Fazer o exercício De alguém dizer Porra Você tá me tratando mal Não faz isso não Tenta parar um pouquinho E falar Porra Se coloca no lugar do outro Eu tô tratando mal mesmo Porra Eu tô tratando mal mesmo E tenta reverter isso De alguma forma Se aquilo te causar Muita irritação Eu vou te pedir uma regrinha Das 12 horas 24 horas Depende de quanto você se irrita Se uma coisa te irritar muito E você foi impossível E alguém fala Porra Tô muito chateada com você Espera um dia Não responde nada Espera um dia No dia seguinte Você vai acordar E seus pensamentos Vão estar um pouco mais organizados E você vai ver Onde você errou E não tem problema Você consertar Você tem que consertar Na verdade Principalmente se for pessoas Que você ama muito Você tem a obrigação De consertar isso Porque tem feridas Que a gente causa nas pessoas Que elas podem até criar casquinha Mas a marquinha do machucado Vai ficar lá E eu não quero Que as pessoas que eu amo Tenham marquinhas De coisas que eu fiz E eu não quero E eu acredito que você também não queira Senão você não tava me mandando Nesse direto Tá? Então eu sei que a impossibilidade É uma coisa muito difícil de lidar O nome dela já fala É impulsos São impulsos Você tem um impulso Mas com paciência Com alto perdão Que é muito importante E com muita humildade Você precisa ser muito humilde Pra controlar a sua impossibilidade Você vai conseguir Pelo menos Consertar as estragas Que a sua impossibilidade faz Porque eu sei que Às vezes é difícil Controlar ela Mas a gente consegue Controlar O que a gente Faz com que Ela causa nas pessoas Porque Uma frase que eu ouvi uma vez E que eu nunca mais vou esquecer É que a gente É dono Do que a gente não diz E a gente é escravo Do que a gente fala Então seja dono De tudo que você Tiver na sua cabeça Porque quando ela sair Da sua cabeça Você tá escravizado por elas Então que elas saiam De um jeito bom Que elas saiam De um jeito respeitoso E amoroso Para as pessoas Para isso voltar para você Tá bom? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir Nas redes sociais De avaliar o vídeo Que me ajuda muito E é isso A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau